Tempo em que o time não se intimidava quando jogava no reduto corintiano lotado. A maioria dos jovens meninos da vila pisavam no Pacaembu pela primeira vez. Tempo em que o futebol moleque e atrevido manteve um tabu de 11 anos sem perder para o Corinthians. E faz tempo que o torcedor Santista não via o time com esse jeito folgado de jogar. Robinho e Diego, que juntos tem 35 anos, mostraram mais uma vez um futebol de gente grande. Uma noite de gala que merecia um gol de placa. O autor da obra-prima, Alberto Santos 1 a 0. Qualquer outro time vencendo o poderoso Corinthians no Pacaembu poderia recuar e administrar o resultado. Mas esse Santos não, com seu jeito irresponsável de jogar. Para os meninos da vila, a melhor defesa é mesmo o ataque. E foi assim que Alberto, de novo, fez 2 a 0. O Corinthians ia perdendo o jogo e a cabeça também. O Santos continuava a perder gols. Vira 2, acaba 4. No segundo tempo, bastaram 2 minutos para Elano fazer o terceiro. E mais 5 minutos para ele, de novo, fazer o quarto, com a ajuda do zagueiro Anderson. A derrota ia ficando humilhante quando o Corinthians resolveu reagir. Aos 11 minutos, Fabinho tenta o cruzamento. E agora é o zagueiro Alex, quem joga contra as próprias redes. O jogo ficou aberto. O Corinthians tentando diminuir. E ao mesmo tempo, se escondo para os contra-ataques do rápido Diego. Aos 35 minutos, o segundo gol corintiano. Leandro diminuiu, mas já era tarde demais. Os meninos da vila deram show no Pacaembu. E quebraram a invencibilidade de 6 jogos do Corinthians no Brasileirão. Eu acho que o torcedor viu, né? Que o Corinthians, principalmente no segundo tempo, teve raça, vontade, determinação. No primeiro tempo não deu nada certo. E eu acho que eles entendem isso. Quando você perde para uma grande equipe, você tem que sair de cabeça erguida. Porque, afinal de contas, como você falou, a torcida aplaudiu, apoiou. O que o Corinthians demonstrou no segundo tempo, né? Que queria também chegar à vitória. Apesar da vitória expressiva, o Santos ganhou apenas uma posição na tabela. Pulou de sexto para 15.